E aí galera, estou aqui no vídeo do canal, estou fazendo pra vocês com a FiduTWarezone, eu vou jogar Paus e Pedras aqui Paus e Pedras Vamos ver se você acha a sala, Paus e Pedras Tinha no Black Ops 2, eu não lembro se tinha no 3, no 4, eu não lembro Mas muito legal Paus e Pedras Vou querer achar a sala Demora um pouco, vamos ver se vai achar a sala rápido, mas sempre demora um pouco Por ser um jogo novo, eu acho que deve demorar um pouco Não é tão novo mais não, mas Entrou, beleza, foi na sala Agora é só Paus e Pedras Vamos ver o que vai dar, né galerinha Agora é só trocar tiro, parece que está estranho o gráfico do jogo Aí como está tudo tremido, para mim, não sei se para vocês vai estar aparecendo Paus e Pedras, começamos com a cabeça, quantas pessoas, é contra todos, né É aleatório Nossa, também, nossa, perdi, nossa Tá na metade já esse bagulho aqui Lembrando galera, quem gostar já deixa seu like para ajudar o canal Aqui lá, aquele like Ajuda muito o canal Eu não estou achando o inimigo, vou achar o ouro Cadê os inimigos, cadê os inimigos Cadê os inimigos Quando achar eu morro Olha lá, falei filha da Quando achar eu morro, era incrível, incrível Ma oi Ma oi, acertei um Giovanni, Giovanni, eu não li direito o nome O cara da minha captura Legal, Paus e Pedras Eu ganhei muito no Black Ops 2 Que por não... O cara da minha captura Legal, Paus e Pedras Aqui por não conhecer o mapa é um saco Ma oi, eu morri Ma oi Que o negócio é matar ou morrer Ma oi Meu inimigo Deu uma machadada em alguém Ih, tomei uma Flechada Tia Tomei uma machadada também Zerou eu Ou não Zerou Ai, meu efeito Que eu tomei uma machadada Ah, tomou uma machadada também Hehehe A vingança nunca é plena Oh, zerou Não, zerou não Derrota Perdi Fiquei Nossa Fiquei em Q3 Sétimo Parecendo Oi, tomei uma machadada lá Na perna Foi eu ali Que tomei uma machadada Machadada não Eu acertei esse cara Eu acho O machadinho também Sei lá Nível 2 Subi de nível Da hora Paus e Pedras Paus e Pedras Mas vem pra cá Vem pra cá Continuar Matei 6 Vamos esperar Achar sala agora Galerinha Agora Achar sala Agora Achar sala Achar sala Que é difícil Né galerinha Mas Jogar é gostoso Demora um pouquinho O jogo é bom O jogo é bom É que eles mudam Muitos modos Né Mas tem jogos rápidos Né Que tem os mata-mata Outras coisas Lá Que Sempre tem E sempre é bom Desse jogo Que ele sempre vem Colocando modos Novos Né Mapas Isso que é legal E não é pago É de graça ainda Beleza Pelo menos esses Mapas Que estão Colocando aqui Tem cartel E satélite Como é Pauza e pedra Não tem time Tá galera É tudo inimigo Não existe Amizade Não existe amizade Se for Pauza e pedra Não é que mudou Né Que muda Não é Pauza e pedra Esse aqui não muda não Beleza Estou só bem legal Esse aqui não muda Joguei muito No Black Ops 2 Cara Pauza e pedras Eles falam Pauza e pedra Mas é tudo Metralhador Não Besta Eu não sei direito O que é Não lembro muito É que fez Tipo Joguei muito Na época Que dava pra jogar Que juntava Bastante gente A gente fechava Uma sala E ficava Brincando Entre amigos Sabe É Multiplayer Também Online Também joguei Tem alguém Deitado Ali É um manequim É só A besta Eu não lembro Qual que era Que trocava De arma Era Se eu trocava De arma Toda hora No Vamos ver Vamos ver Cadê ele? Estão me perseguindo eu tomei uma facada, tomei uma facadita, mas me deu na facada rapaz, sou louco bicho, mas o louco, voltou para trás no tiro da besta, minha besta está cabulosa, minha besta nossa também uma bestada na orelha, foi na orelha, beleza, não foi não, porque que ele colocou a mão na orelha, orelha não entendi porque ele colocou a mão na orelha, doeu a orelha ô louco, vamos ver, vamos ver, cadê os inimigos, cadê os inimigos, passivante, passivante nossa, não foi machado não, não foi? foi não, foi a facinha, o machado misera, respeito com machado tem que olhar no vant ao mesmo tempo nossa ah, você é louco, matou eu, droga ah, mata um monstro para o outro, mata moro oh, levei os dois, oh shit, oh shit por que deu um machadinho que não volta? quero um machado por que que eu to no íntimo? nossa que droga que droga que louco bicho, morri cadê os inimigos? é que é meio grande esse mapa né? tô ficando bom, tô ficando mais ou menos na besta, eu ia falar bom mas quando eu morri eu mudei de ideia tô ficando mais ou menos na besta, não é mesmo? nossa, caiu um montão hein? da hora bestinha, eu gosto de jogar, você pode peçar o cara da besta nossa, o cara usou faquinha tô em último cara nossa, eu não vi esse cara, machado machado zerou eu filho da mãe tem que evitar os machados, não vi cara olhei pro lado ah, cê é louco o tempo tá acabando o cara que matou 15, ninguém fizeram ele tem um pelo menos pra dizer que eu mato ninguém cadê o machado? ouh, essa foi boa ah, acabou gostosinho de jogar de machado, não que seja bom mas foi da hora é que tem gente que gosta de usar faca né? essa faca também é pelona essas facas aí tá a hora hein? então galera, quem gostou deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal quem não foi inscrito valeu, falou é nóis, até o próximo vídeo